Um dois, um dois. A gente tem uma ideia que isso foi começado quando libertou os escravos, esses que a gente ficou lá, começou essa romaria, aí que a gente acha que foi nesse tempo, agora aqui não sabe se no tempo dos escravos refugiados, se já eles comemoravam essa festa lá. Como ele estava refugiado, escondido, não tinha outra liberdade, se não fosse fazer uma festinha, matar um boi, fazer uma festa e dançar a sussa. Música Tem uma folia, a folia sai, às vezes gira oito o dia e nos oito é o dia de chegar na na capela, que é o remato da folia, de Nossa Senhora das Neves. E aí a gente comemora, tem um monte de comida, foliões, romeiros que vai de longe também. Música 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 A folia que é uma festa de um dia, ela é uma romaria, é uma festa que festeja desde na minha casa, na casa de outro vizinho, na casa do outro que ficou com a folia e a romaria. Essa é só lá nessa capela, só lá nesse festejo antigo. Música 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 Música